E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Cara, você fez gangbang no swing? Como assim gangbang? O meu único fetiche que eu tinha em sexo era fazer gangbang, que era dançar com pelo menos 8 caras junto. 8? 8. Você deu pra 8? Com 8, sim. Inclusive, eu tenho uma gravação que depois desse gangbang que eu fiz, eu vi que eu dava conta, eu gravei, fiz um vídeo pra uma produtora de gangbang com 8 caras. Mas vamos colocar aqui, ó, na minha cabeça, ó. Tem um aqui, duas punhetinhas aqui, um na boca, um no cu. Fica sobrando, fica sobrando. Fica sobrando, aí vai rodando ali. Vai então pornônia. Porque tem mina que bota 50 pau no mesmo buraco, tem, eu não sei. No máximo foi dois pra nunca mais. Caralho, dois? E no cu dói muito? E foi a primeira cena pornô que eu fiz na minha vida, foi DP. Ah, não. DP o quê? Dupla penetração. Eu sei, moleque. Eu tô maluco, né, tio? Não, mas é só te falar. Mas quero saber do swing, caralho. E do swing? Sim, eu fui num dia, porque lá em swing normalmente tem dias específicos, né? Que tem gangbang, ou tem específico de outra coisa, que seja qualquer porra de sexo. E eu fui num dia de gangbang, aí deu certo. Lá no swing que eu fui, tinha uma sala que era bem grande, que tinha uma mesa de sinuca, que era enorme, o pessoal ficava transando no sofá, ficava assistindo. Aí eu peguei e fui. Comecei a conversar com os caras, fiz amizade, tava bebendo, fiz amizade, amizade, amizade. E pau. Falei pros caras, vamos. Os caras tudo topou, óbvio. De graça. E foi, só que ficou muita gente assistindo, porque o swing tava cheio no dia. Geralmente quando você chega em alguém assim, vai num local que, sei lá, não é numa casa de prostituição, num roteiro, sei lá, num swing, nada disso. Um lugar aleatório, uma balada, por exemplo, você avisa pro cara que você é trans? Sim, óbvio. Já, tipo, no começo do assunto, você aborda? Sim, óbvio. Tem uns caras que falaram que você deixa quieto? Não. Não, a gente teve cara que continuou trocando ideia, a gente acabou não ficando, mas, tipo, não que ele virou pra mim e falou, ah, não, então tá de boa, tá suave, falou. Isso nunca aconteceu. É, rola o respeito, os caras atracam a ideia normal, mas a maioria é indiferente. Os caras chegam muito em você, é porque você é autônoma, você é intimida, né, tio, a menina é muito alta, você vai tá porra. E você, chega em nosso cara também? Não. Nunca chegou em ninguém, né? Em homem. É nele que você chega. Em mim, em mim, em mim. É você, óbvio. Ixi, deixa eu falar as ideias, para de falar isso. Eu vou fazer o esqueminha pra vocês, no final, vai lá. Mas não, mas... Vem se eu cheguei atrasada. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?